Tua imagem retorna de um passado Que eu talvez jamais tenha vivido Senão com alucinação No entanto, sei que fundamento em ti Meu céu, minha revolta, minha nação Não saberia navegar sem o oriente Na tua rosa dos ventos Nem saberia mais falar de amor Sem tua, minha língua, a mão Palavra que se arvore em flor No instante em que se expressa Ensuma toda vez que me lanço no teu mar Tem sempre alguma coisa que regressa Tua imagem retorna de um passado Que eu talvez jamais tenha vivido Senão com alucinação No entanto, sei que fundamento em ti Meu céu, minha revolta, minha nação Não saberia Não saberia navegar sem o oriente No teu mar Tem sempre alguma coisa que regressa Tua imagem retorna de um passado Que eu talvez jamais tenha vivido Que eu talvez jamais tenha vivido Tem sempre que me ligue